Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Cada ano que passa, ela fica mais velha Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Rara vai casar? Vai decidir, vai decidir Como é que é? É misterioso A Rua só A Rua só Eu pensei que ia dar pra ela Só se você quiser a primeira de cor Obrigada Vá 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 Vá